1, 2, 3... Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Já virou desafio Me apostar no teu corpo Teu olhar é tão feio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Neste quarto sombrio Quando eu olho o que eu ouço Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chegada a calafreio Esqueceu que me ama Já virou desafio Este quarto sombrio Acabar com este drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Amor, faz as pazes comigo Amor, senta aqui no meu colo Amor, senta aqui no meu colo Amor, senta aqui no meu colo Eu imploro Eu imploro Vai dar as pazes comigo É tão lindo É tão lindo Xande Monteiro Barzinho da Nova Metrô Ao vivo e a cores É isso aí Iniciando mais um Barzinho da Nova Metrô Iniciando o Barzinho da Nova Metrô Hoje, dia 15 de maio Queria iniciar, né Zé? Tem acontecido ultimamente o nosso atraso Mas a gente é refém da máquina Então eu queria pedir desculpa a todos aí Meia hora de atraso Mas vamos aí até as 10h30 Pode ser, Xande? Tecnologia a favor do homem, né? Aí, Júnior Obrigado pelo convite mais uma vez Tô feliz de estar aqui hoje fazendo samba A gente com a rapaziada aí Obrigado, pessoal de casa Por ter ficado com a gente Esperando até esse momento E vambora Hoje só coisa boa Só notícia boa pra galera Sucesso, né? Que a galera gosta de ouvir Daquele jeito que a gente gosta de fazer também Alô, Amadinho Agora veio na cara É isso aí Iniciando mais um Barzinho da Nova Metrô Hoje com o Xande Monteiro Semana que vem Tem Pata de Urso aqui com a gente Dia 29 Tem Cantor Ortiz aqui com a gente E a gente vai começar a fazer O Barzinho, viu, Zé? Vamos começar a fazer o Barzinho Só com Só com um grupo, né? Porque às vezes a gente Boa Tava fazendo sempre com dois Tava meio que bagunçando aí Agora Xande Monteiro Semana que vem Pata de Urso E a gente vai começar a fazer só com Que programação, hein, velho Que programação Fico escutando em casa lá Fico me coçando, né? Fico me coçando É uma pena que a gente não pode vir toda terça-feira Mas é legal A rapaziada tá fazendo som Mandando som pra caramba, né, Zé? Mais uma junto, né? Sempre, né? Sempre, né, irmão? Climão gostoso Essa é a Rádio Nova Metrô, né? Acesse aí e já compartilha A nossa live também E mande seus pedidos pra cá Que a gente vai Balançar juntinho no azeite Daquele jeito, né? Entendeu? É isso aí Compartilhem Mandar um abraço pro Roberto Da Pagodeando Mandar um abraço pro Ricardinho Da Resenha do Samba Mandar um abraço pro Neto Da RRD Todo mundo compartilhando a live Vamos fazer uma grande entrevista Hoje com o Xande Monteiro E daqui a pouco tem rola de samba Com o Artinip A partir das 22 horas Vem pro Boteco Tchê Tá bombando a live, hein, Zé? É isso aí Eu queria que o Maurício focasse em mim Como eu falo sempre nos programas Da Rádio Nova Metrô O meu parceiro aqui O Xande Meu compadre tá acostumado Eu poderia estar roubando Matando, até mesmo Me prostituindo Mas não Estou pedindo, né? Pro pessoal que tá na live Curtindo aí com a gente Compartilha Pega o dedinho indicador Começa a compartilhar isso Agora, agora Sem parar Porque é o seguinte Pessoal, antes de repente A gente perdi um pouco Da nossa audiência Pra fazer a novela das oito Como começou uma novela Das oito nova Vai lá depois Vou fazer um jabazão azar Google Play Lá tu consegue pegar Então fica com a gente Facinho, facinho, né? Barbada Fica com a gente E fica curtindo com a gente Quem não puder vir E quem tiver próximo Aqui ao barzinho Nunca te pedi nada Brota aí Que vai ter um grande show aí Grande show Essa frase é foda Xande Monteiro aí com a gente Depois tem o nosso DJ Como é que é o nome do nosso DJ? DJ Vinicius DJ Vinicius vai estar com a gente aí Fazendo vocês derreterem E depois roda de samba Com o Artinirip E nas mensagens Como diz o meu parceiro Maurício Vibra Diga seu nome E a cidade de onde você tá falando Pra gente perder daquela moral Assim como pra Francisco Que tá aí junto com a gente A Paloma Silva Débora Mensa Shirley Cobb Ayrton Cesar Vamos ver quem mais aqui A Vanessa Montardo Boa noite Curizada Beijão bem babado No Zé Opa Vai dar problema Você demitido Xande é demais Vamos ver quem mais aqui Mara Soares Neide Proença Mano Rodrigo O pessoal já fazendo pedido de música Pedindo a música do Adivinha Alisson Jorge aí Tira onda o parceiro O Francisco Canindé Pedindo pro pessoal compartilhar A Kessia Félix Mel Olodum Boa noite Mandando aqui Jean Peterson Júnior Belo E palmas aqui pro Júnior Belo Meu patrão Criados na Rua Salve do Criados na Rua Aqui pra gente Da Rádio Nova Metrô Criados na Rua Que tá sempre ligadinho Junto com a gente O Bruno Villela Mandando aqui ó Maior ídolo Maior o que? Maior ídolo Ah é? É Ô Bruninho Tamo junto parceiro Que isso Que isso Que pegada hein Que pegada Ludmilla Carla Aqui junto com a gente Fran Vieira A Ludmilla Falando Xande Adoro Alô Ludi É cara Tá bombando É hoje Tá bombando Tá bombando Pedir pra vocês Que estão aí em casa Compartilha essa live Chama gato Cachorro Papagaio Periquito Chama mãe Chama avó Chama todo mundo Pra curtir essa live Bora balançar? Vamos de som Vamos que vamos então Um, dois, um, dois, três Bem facinho Bem facinho No barzinho da Rádio Nova Metrô A gente não complica não Aquele balancinho no azeite Assim De ouvir A rouquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Lá vem você me estontear Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí Aceita aí, aceita aí Me livra até essa dor De vez Pro mundo ter mais dor Deixar de nada A essência Aceita aí, aceita aí Eu balancei Recebo meu calor Me livra até essa dor De vez De vez Pro mundo ter mais dor Deixar de nada A essência Tez Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Pessoal de casa Balançando geral Juntinho Aceita o meu amor Recebo meu calor Me livra até essa dor De vez Pro mundo ter mais dor Deixar de nada A essência Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Aceita o meu amor Recebo meu calor Me livra até essa dor De vez Pro mundo ter mais dor Deixar de nada A essência Deixar de nada A essência Deixar de nada A essência A essência Deix Mais um balanço Mais um balanço Vem junto Pessoal que tá em casa E balançar geral Arreda o sofá Geral Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Verecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É todo seu E quanta gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo Só se é Nessa vontade louca Lembro da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo um banheiro E no bar Xalagado 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 E namorando na cozinha Com o feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixar queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vem Em chão de monqueiro Xalagado 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 No bar Dentro Vendo um banheiro Deixar queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Balancinho Balancinho Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Verecedor Da tua fidelidade Quais você era a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo Só se era essa vontade louca Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Xalagado 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 E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Esse é o som do tambor Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos da banda Já tô avando Pazinho da nova metrô Pagodim, pagodim, pagodim É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, vou junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, tranquilo na minha, tirando na onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu É saber onde o som vai se for, é saber onde morra o amor Fecha comigo, me faça um favor, sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Sente energia do nosso calor, sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Oh, 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 la-la-lai-ai É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, pois junto com o tempo eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, tranquilo na minha tirando uma onda Sabendo checar, eu vou que vou, eu vou É saber onde o sol vai se pôr É saber onde mora o vapor Mexa comigo, me faça o vapor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do amor Mexa comigo, me faça o vapor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do amor Oh 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 Que isso E antes de falar qualquer coisa Cara, que é que é essa live aí Bombando essa live E eu queria mandar em especial Não é sempre que acontece isso Nós temos a Belinha Filha do Ricardo Oppmann, da Natália Paim Aí na live aqui também, faceira aqui que tá junto E mandar um grande beijo Bem babado, cara Meu filho tá na live, cara Meu filho, João Vitor, cara De seis aninhos, tá junto com a mamãe dele aí Mandar um beijão pro meu filho E muita gente compartilhando isso aí Muita gente mandando mensagem Muito obrigado a vocês que fortalecem a marca da Rádio Nova Metrô E fazem a gente chegar aonde A gente nunca pensou que ia chegar, né, ô Juliano A gente tá chegando em Nova Iorque, Japão, Austrália Portugal, Londres E é isso aí, a gente fica muito faceiro A gente fica muito faceiro com isso E eu vou mandar um grande salve aqui Porque é muita gente mandando mensagem aqui O Diego Sevenfu mandou aqui, ó Grande Xande Monteiro Alô, Sevenfu Esse é fera, mano Olha aí, tô provando aqui a parada aí, ó Tá todo mundo tomando Todo mundo aqui elétrico Energizado, velho Que isso É, o Diego falou Ele falou que apareceu hoje no meu programa Eu tava falando pra ele Ele falou que ia vir fazer um pé aí, né Ficou de aparecer Além dele tem o Antônio Felinto aqui Junto com a gente aqui A Kérica Santos Muito bom, gurizada Francisco Canindé Junto com a gente Amara Soares Francisco aqui junto com a gente Deixa eu ver quem mais Que é a Giane Fortunato Mandando aqui, ó De camarote Com as amigas Direto do Facebook Assistindo a live Top Tem que fazer o seguinte Tem que vir pra cá, né Não, Maurício Como é que faz? Vamos convocar todo mundo, né Tá no Facebook aí Para, desliga um pouquinho Vem pra cá Depois desliga de novo Vem pra cá Bem pertinho aqui, né, Maurício Cidade Baixa O foco da Cidade Baixa É aqui, no Boteco Tchê Que é isso E além de falar da Opperman Gestão e consultoria condominal Queria mandar um abraço também Pra JC Cabeleireiros e Barbearia Que fica ali no coração, Júnior Aqui no coração de Porto Alegre Ali na rua Doutor Flores, número 98 Sala 11 Em Fringas Americanas JC Cabeleireiros e Barbearia Que tem uma barbearia diferenciada Embelezamento de mãos e pés Alongamentos de unhas Mechas e muito mais Eu fui lá, cara Fiz o meu cabelo O cara veio, fez o meu Meu cavanha Dei uma arrumada aqui E eu tô devendo uma presença lá Cheguei em casa, meu Meu cachorro me mordeu Porque ele não me conheceu, tá ligado? Mandar um grande abraço Pessoal da JC Cabeleireiros A transformação Transformou, mano Transformou Eu não paguei Eu já falava antes Meti uma perna Porque eu falava que era parceiro do Júnior Belo Mas era barba Sabe que cachorro reconhece a... Cachorro reconhece a potência Não reconheceu, legal Não reconheceu Foi tipo... Geralmente na antiga Quando meu cachorro não me conhecia Eu tava na água Mais ou menos isso, cara Na antiga Quando meu cachorro não conhecia Eu tava mamado, velho Certo, certo E aí, Júnior Belo Tudo contigo? É isso aí Barzinho da Nova Metrô Só chegar Iniciamos agora Oito e meia Vem que tá tempo ainda Queria agradecer a presença Da rapaziada do Involvência aí também Thomas Tamo junto Daqui a pouco Hora de Samba com o Artinilip Vai tá o Involvência aí Cantando com a gente Tem mais Rapaziada vai tá chegando aí Luciano Dornelles Tá chegando aí também Opa Toda terça-feira Barzinho da Nova Metrô A partir das oito horas Até as vinte e duas Entrevistando sempre um artista Hoje, Xande Monteiro Semana que vem Pata de Urso E dia vinte e nove Tem cantor Ortiz aqui A participação também Do Fashion Week A formação do Fashion Week Com o Gabrielzinho nos vocais Vai tá demais Dia vinte e nove Então toda terça-feira Tem o Barzinho E sexta-feira Agora Tem o Barzinho da Nova Metrô Lá na Lapa Entrevistando Criados na Rua Tá na área E roda de samba Com o Luciano Dornelles A partir das vinte e uma horas Beleza? Xande, antes de ir Para mais um bloco de som Apresenta para a gente A turma aí Hoje comigo aqui No surdo O meu parceiro Cafuzinho Cafu no surdo Percução geral Aqui atrás Cláudio Prestes Do meu lado direito Joninhas No cavaco No violão Direção musical Everton Pikachu E eu Xande Monteiro Junto com a rapaziada Fazendo esse som Na live aqui Da Nova Metrô É isso aí Xande Monteiro Aqui com a gente Xande Antes de ir para o som A gente vem Acompanhando aí Agora uma nova fase Do artista Xande E eu queria Já que tu apresentasse Para a gente Algumas músicas Estão nesse novo projeto Nessa nova fase Do Xande 2018 É Pagode que se fala A gente conversou né Pagode que se fala A gente conversou E aí agora Já saiu É o Samba que se fala Tu vê né cara Na verdade A gente lançou a parada E não deu um mês E aí Rio de Janeiro É Rio de Janeiro É o homem Tá estourado né Rio de Janeiro É Rio de Janeiro Aí não tem como Botar de Não foi nós Aí não tem né Já dizia Chacrinha Que no mundo Nada se cria né Mas que bom né Que bom A gente fica feliz A gente até se perguntou Conversando sobre a ideia De ter um projeto Que trouxesse Os autorais do Xande E também que envolvesse Os melhores sucessos né Do Pagode Que a galera curte Nos shows aí Na noite E a gente tentou Renovar com essa ideia Do Pagode que se fala E aí pra minha surpresa Depois Um mês depois A galera do Rio de Janeiro Lá Do Clareou a revelação Do Clareou a revelação Lançaram o projeto Do Samba que se fala E aí já tem 500 sambas E sambas E sambas E é assim cara A gente fica feliz Nas nossas loucuras né Esse clima Então eu vou cantar uma música aqui Que também é de um parceiro meu Aqui tá presente Hoje aqui Mauricinho Vibra Eita E Juliano Garcia Chama-se Dona da Noite Dona da Noite não Dona da Festa Dona da Festa Eu acho que a galera vai curtir Vamos no balanço assim Um, dois, um, dois, três Foi muito mais que inexplicável O que aconteceu Quando lembro da gente Meu Deus Ai meu Deus Aquele baile foi dodeira Foi loucura Pode preparar Na sua Eu não consigo explicar O coração Acelera Acelera Eu sei que agora Toda noite Te chamando Te lembrando Pra lembrar Daquele beijo O coração Acelera Acelera Como a cena Da noite Buscou a luz Da lua Pra cá Vamos namorar Vamos namorar Agarradinho Pode preparar Pode preparar Eu não consigo explicar O coração Acelera 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 Eu sei que agora Toda noite Te chamando Pra lembrar Daquele beijo O coração É diferente Nosso jeito de dançar Pézinho pra cá Vamos namorar Agarradinho É diferente É diferente Acelera De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar Agarradinho Deu bem É diferente Nosso jeito De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar Agarradinho Deu bem É diferente Nosso jeito De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar Hoje eu vou entrar Ator E você vai estar Virando Eu sei que você sabe Que eu sei Que você sabe Que é difícil De dizer Dona da festa Maurício Vibra Juliano Garcia Música que vai estar No meu EP Agora o primeiro EP Né, Júlio? Isso aí Autoral Pra galera que conhece O trabalho de Chão de Monteiro Agora vai vir Uma fase nova De músicas autorais E a gente tá muito feliz Preparando com carinho Sem se apressar Porque a gente já tem Quase 20 anos De carreira de solo E também Fazendo músicas covers Né, na carreira inteira E agora a gente resolveu Focar nessa parada autoral Que a galera me pede muito Até tem uma música minha Que tá rodando Na Rádio Nova Metrô Chama-se Meu Conceito Pode rolar agora, meu parceiro Nas violas Everton Pikachu Essa música Essa tá na programação Da Rádio Nova Metrô E também no CD Pagodão da Nova Metrô Chama-se Meu Conceito Composição Chão de Monteiro Sabe dizer o que faltou O que simplesmente acabou Não tive a chance de rever você E te falar Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Parei pra pensar e rever meus conceitos Te amar Quando a gente tava junto Me chamava de amor E a paixão só ecoava Entre o corredor Nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer Eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir não dá Eu sei que não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão Ah, a sua despedida Eu sei que vai doer Mas um outro amor No mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então vem provar pra mim Que é você O que eu sempre sonhei O amor que eu desisti Ah, a sua despedida Eu sei que vai doer Mas um outro amor No mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então vem provar pra mim Que é você Que eu sempre sonhei O amor que eu desisti Tchururururururu Tchururururu Tchururururu Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Parei pra pensar E rever meus conceitos Te amar Quando a gente estava junto Me chamava de amor E a paixão só recuava Entre corredor Nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer Eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir Não dá Eu sempre não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão Pra sua decisão Ah, a sua despedida Eu sei que vai doer Mas um outro amor No mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então me provar pra mim Que é você Então me provar pra mim Que eu sempre sonhei O amor que eu desejei O amor que eu desejei Ah, a sua despedida Eu sei que vai doer Mas um outro amor No mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então me provar pra mim Que é você O que eu sempre sonhei O amor que eu desejei Tchururum, 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 tchurum Almas Meu conceito Xande Monteiro OVP 2018 Essa música é brava Que isso, hein Essa música é brava Essa o Zé me chama na madrugada Pra cantar o refrãozinho, cara Que isso, que isso Eu já mostrei teu áudio Cantando o refrão pra uma galera já Quase larguei pro nego de, né Quase larguei pro nego de esse áudio Barzinho da Nova Metrô Com o Xande Monteiro Toda terça-feira Entrevista aqui No Boteco Tchê Quem tá em casa Vem pro Boteco Tchê Ainda tem roda de samba Com o Artinip Convidados Toda terça-feira É esse projeto aqui A gente falando As novidades do grupo O que que tá pra vir Já apresenta algumas Algumas faixas Semana que vem Tem Pata de urso aqui com a gente O Juba E companhia Vai tá aqui com a gente Dia 29 Tem Cantor Ortiz E Fashion Week Saiu agora Tá falando com o Lucas Viu, Zé? Não existe mais Pagode Fashion Week É só Fashion Week A galera tá simplificando, né? Na verdade Porque pagode já é, né? Isso aí Pagode já é Quem conhece, conhece, né? É isso aí Zé, vamos pra Vamos pra mensagem Então vamos dar uma olhadinha Que ela faz mensagem Que tá chegando aqui A parecida dizendo Top demais Tô chegando, hein? A Pamela Costa Dizendo aqui Jamoreto Show Guilherme Gabriel Rapaziada aqui do Samba Resenha De Indaituba Ligada aí junto com a gente Leandro Almeida falando aqui também Canta muito, hein, pai? Débora Guirre Que voz, Xande? Alô, Leandrinho Alô, Débora É, o Roger Silva Esse é o som, o meu conceito Roger Silva que sempre pede também Essa música Maravilha, maravilha Essa música é demais, né, cara? São Léo É, São Léo Essa música é demais A Fran Vieira também aqui Falando que música Vamos ver quem mais aqui Samba de qualidade Manda um alô aí pra Léo Chocolate Leandro Almeida Alô Chocolate Tamo junto, hein? Que isso Josimeire Josimeire Santos Amém Samuel Stroher Veroson O Criados na Rua Falando que eu canto muito Obrigado Quando vocês quiserem Contratar o Xande Vocês podem chamar O cover dele também aqui Vem o Xande Vem o cover, né? Segundo Que a gente é meio parecida, né? Segundo nosso parceiro Maurício Vibra Meu irmão gêmeos, né? Já vem junto Já vem tudo junto, já É tudo família, né? Separados pelo meu conceito Tá ligado? Tudo DNA, né? Tudo DNA Coisa boa Sim, eu posso ficar mal Posso ficar Que nem aquele dia No Imperadores, né? Eu posso ficar mal da garganta E eu posso chamar Rapaziada pra fazer junto Mamadinho salvador da pátria, né? Limão gostoso Chamem o homem Tem mais gente aqui A Jaque falando Pior que a verdade Eu escutei essa música Primeira vez Se me pega Essa música Se pega o cara Daquele jeito Que tu tá pra menstruar, tá ligado? Que tu tá com útero, né? Tá daquele jeito Meio inchada, né? Sentindo uma monstra Tu escuta essa música Dá vontade de chorar, cara Foi que a Jaque mandou aqui Essa música é pra chorar, mano É verdade, Jaque Eu concordo contigo Diego Savinfu com a gente Aqui falando que eu fiz O playback aqui direitinho Dublagem pura Vamos ver quem mais aqui Liliane Aparecida Pedindo pra cantar Tiaguinho Vamos ver quem mais aqui Michelle Costa Pedindo pra te cantar Eu vou fazer Que é uma das músicas também Que eu acho que vai apresentar Daqui a pouco, né? Eu ia pedir agora Essa aí também Boa Luquinhas Marques Aí, ó Canta fácil demais, hein? Vamos ver quem mais aqui Vamos ver quem mais A Nath Painha aí Junto com a gente Que mandou muito bom Aqui abração Mandou pra nós E o Diego falando aqui Zé, manda um mega beijo Pra minha Oba Pra minha noiva Fabiane Siqueira Na boa e na ruim Sempre comigo Um anjo em minha vida Amo amar você Beijão Ah, aprontou, né? Ah, aprontou Aproveitou que é Teixante Monteiro Pra zerar os cartõezinhos Né, ó Diego, Diego Você vem fô Diego, você vem fô Deixa eu ler aqui, ó São 32 minutos de programa E são mais de 305 comentários Que isso, hein? 233 compartilhamentos Esse é o barzinho Da Nova Metrô Queria falar também Que a mulher do Amado Aí tá na live também Tá com a chave A Amada Amada está na live Né? Um oferecimento Amada Que coisa boa, velho Esse é o clima do barzinho, né? Demais, demais Demais Agradecer a todos Que estão compartilhando E fazendo esse Programa virar Uma grande realidade Em setembro Dia 19 de setembro Vai fazer um ano De barzinho Que a gente já tá aqui Que doideira, hein? Um ano Dia 19 de setembro Eu já vou agradecer Geral a galera aqui Que eu não vou conseguir ver Todos os compartilhamentos E comentários aqui No meu celular, né? Que a gente tá na função aqui Mas já vou agradecer Todo mundo que tá compartilhando A live lá No nosso pedido Compartilha Senta o dedo, rapaziada Vamos fazer essa live Chegar no mundo inteiro, né? Porque o Brasil já chega Graças a Deus A Nova Metrô já chega No Brasil inteiro E agora no mundo também Nova York também, né? Tá lá, estamos Chegando lá A nossa live agora Então já compartilha Larga o dedo lá Hashtag E o Brasil já chega no Brasil E o Brasil já chega no Brasil Vamos fazer a função Vamos fazer um som Que pediram aqui pra Michele Vamos lá, pô Michele Costa pediu Eu vou fazer É mais uma música Que vai estar no meu EP agora Vai sair agora Se Deus quiser, meu parceiro Diretor musical Final do mês Agora já tá prontinho Se Deus quiser E se chama Eu vou fazer Música de Rogério Palinha Eita E Johnny Macedo Se liga aí Alô, Rogério Palinha Obrigado pelo presente Alô, Johnny Macedo Que canção, hein? Baita som Alô, mulherada Se liga na canção Esse é aquele momento Que o cara fala A realidade, né? Geralmente o cara é o garanhão Mas às vezes o cara é o garanhão E toma aquela bola Bem tomada E ele fala que Ele quer um novo amor Pra vida dele Ele quer fazer diferente Ele quer ser diferente Não quer mais isso Pra vida dele Ele quer ser diferente Se liga Você diz que os homens São todos iguais E sempre o mesmo caso Sempre o mesmo caso O homem Doce vício Vamos juntinho E aí? Não confia em ninguém E tenta ir mais além O amor é tiro no escuro Abre seu coração Abre seu coração Vamos ficar juntos Vou provar pra você Sou diferente Pode crer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer É só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer 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 Você diz que os homens São todos iguais E sempre o mesmo caso Não importa Um dor, um ano, início Um doce vício Vai Não confia em ninguém E tenta ir mais além O amor é tiro no escuro Abre seu coração E vamos ficar juntos Vou provar pra você Sou diferente Pode crer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer É só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Vou provar pra você Sou diferente Pode crer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer É só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer 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 Eu vou tentar da próxima vez fazer direito, né? Porque a música é tão nova que nem eu aprendi direito ainda. Então eu já quero agradecer o carinho da Michelle Costa que tá na live aí. E a Morango ali que tava cantando junto contigo ali, né? A Morango também já decorou a música, Morango? A Morango já decorou a música, cara. Ah, então, a gente tem que dar a cara a tapa sempre, né? A música é nova pra mim também, né? Então obrigado, Michelle, pelo carinho. Eu vou fazer a música de Johnny Macedo e Rogério Palinha. Grande letra, grande letra. Corre lá no YouTube também, tem ela na integral lá pra galera. Já tá lá no bate-bola, né? Já tá lá no bate-bola, a gente soltou lá. E a galera já pode baixar todos os sons do EP, né? Maravilha. Ainda tem várias músicas que a gente vai lançar agora no final da noite aqui juntinho. E a galera também fazendo vários pedidos aí na live, né? Esse é o clima. Basinho da nova metrô. Eu vou fazer. Ô, Zé, tem várias mensagens chegando aí o tempo todo. Não para o pessoal compartilhando. Tem umas mensagens bem bacanas. Aí eu fiquei sem internet aqui. Na verdade, até foi bom essa... A gente descobriu que 80 gigas por mês não suporta mais aqui a nova metrô. Olha só. É que a rádio nova metrô é muito mais que uma rádio, né? É muito mais que uma rádio. Já virou uma operadora, uma operadora de celular já. É esquina democrática. Democrática, é Lapa, é Canoas, é Barzinho. Então, 80 não dá. Agora tem que pegar mais. É isso aí, Zé. É, deu uma bugada aqui no meu aqui também. Sim, trancou, né, cara? Isso aqui tá... A gente tá com mais acesso... Aí tá rolando. Nesse horário eu posso dizer, a gente tá com mais acessos que o X-Videos, mano. Nesse horário, tá ligado? Nesse horário dá pra falar, né? Não posso ser imitido pra falar isso, né? Que loucura. É muito acesso, mano. Boa pegada, boa pegada, boa pegada. Ô, Vadiga aí. Pro patrão, pro Júnior. Alão Meida. Vamos ver aqui, então, aqui. Alão Meida. Na escuta, um abraço pro jogador... Pro meu jogador do Mesquita, cara. Aí, ó, entendeu? Alão Meida mandando um abraço aí pro jogador do Mesquita. Tu conhece, né, nosso atleta, né? Já, já fiquei sabendo. Vi até a foto, inclusive. E eu fiquei muito triste que o seguinte... Tite não chamou o homem, ó, Maurício. O Tite não chamou. Não chamou. Não chamou o Luan e não chamou o nosso atleta. Meu, eu fui marcado pelo Odivan, cara. Vocês não acreditam, velho. Se lembra do Odivan, do Vasco, meu? O Odivan foi bom, velho. Eu posso falar isso aí pra todo mundo, cara. Xandi. Oi, vamos falar desse... Agora, acompanhando a carreira aí. Tô vendo que tá com o Semanal, tá com o projeto em Caxias, tá com o projeto em Porto Alegre. Queria que tu falasse aí dessa nova fase. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Na verdade, a gente começou esse... Eu digo pacotão, né, cara? Pacotão de projeto. A gente começou isso na virada do ano. E aí demos início, janeiro. E aí elaboramos já o Bate-Bola. Sim. E a gente foi gravando faixa por faixa. Aquela faixa suja, né? Que a gente chama do Bate-Bola pra soltar pra galera. E pra minha surpresa, cara, por ser autoral pela primeira vez na vida, assim, pra minha surpresa, a galera tem aceitado bacana as canções. Inclusive, eu vou fazer. Boa. Inclusive, eu vou fazer. A gente foi largando em grupos de WhatsApp, largamos no Facebook, né? E também no YouTube. E pra minha surpresa, a galera foi aceitando, foi absorvendo. Por ser um fator novo pra mim, até assustador, assim, porque eu tô acostumado a cantar música dos outros, né, cara? Sim. Há quase 20 anos já. Esse ano completa 20 anos de carreira. E eu canto de olhos fechados a música de outros cantores. E eu acho que, nesse tempo todo, eu venho fazendo bem feito, né, cara? Senão não duraria 20 anos, né? Também. E até esse tempo, eu conversando com o Junior Paixão, é um cara autoral, né? Pra caramba, assim, que tá com a música estourada na boca da galera aí. Conversando com ele, eu fico pensando, eu não sei como eu consegui chegar em 20 anos de carreira, sendo o crooner, né? Sendo praticamente o cara, o cantor de músicas cover, geralmente isso acontece em barzinhos, né? E eu consigo, cara, em 20 anos de carreira, frequentar as melhores casas noturnas e visitar várias cidades, visitar várias cidades do Rio Grande do Sul, graças a Deus, com o trabalho de Xande Monteiro, né? E eu acho que, eu devo muito isso ao público do Rio Grande do Sul, né, cara? Que sempre me abraçou, que conhece o Xande da rede social também. Teve um bom momento da minha carreira que eu tinha parado de cantar e tava offline das funções musicais, né? E a galera nunca me deixou de lado, tava sempre ali curtindo alguma coisa, eu largava no SoundCloud algumas coisinhas, violão e voz. E aí, quando a gente resolveu montar esse projeto do EP, do Bate Bola, já veio junto disso o projeto Epagode que se Fala, que se tornou, que se tornou ainda não, vai se tornar um evento, né? Boa. Dessa jogada toda. E aí também tem o especial Epagode 90, que como eu sou cantor há 20 anos de músicas de outros cantores, a gente resolveu fazer um resumão geral de tudo que a galera gosta. São mais de três horas de Epagode. Nossa senhora. Né, Pikachu, meu diretor musical. Tá aí a rapaziada que não deixa mentir, a minha banda que me acompanha nesse projeto do Especial Epagode 90. E a gente tem viajado bastante, cara. A gente tem entrado agora, recentemente a gente entrou em Caxias do Sul com o Semanal. Legal. Guaíba também já temos a quinzenal em Guaíba, no Social Clube, com o Especial Epagode 90. Agora temos as sextas-feiras aqui em Porto Alegre. Show. No Mister School, com o Especial Epagode 90. Que eu costumo falar para os meus parceiros, cara. O Epagode 90, ele me defende há 20 anos. O Epagode 90, ele paga as minhas contas há 20 anos. Ele sustenta a minha família há 20 anos. Então eu não poderia ser hipócrita e abandonar tudo isso de uma hora para a outra e deixar de dar esse carinho, porque eu falando com o Júnior, né? O Júnior é o cara que tem um público de 18 a 25. O Xande já está numa pegada diferente. O Xande já tem um público de 45 anos, cara. E isso eu me espanto, assim, porque... Foram quantos anos de jeito novo? Nove anos, cara. Nove anos de jeito novo. Agora esse ano completa oito anos de carreira solo, né? Então, eu acho que já são bastante coisas, assim, né, cara? Uma bagagem bacana, assim, que a gente absorveu cantando músicas cover, né? Como eu falei para o Pikachu, cara, minha faculdade já aconteceu. Agora está na hora de eu pegar o caneco e transferir isso para mim, trazer a verdade do Xande para as músicas do Xande. O pessoal até da rádio aqui, da equipe aqui, sempre me cobra. Pô, Xande, canta as tuas músicas no show, cara. E eu fico naquela apreensão porque parece que a galera não vai gostar, sabe? Isso é uma coisa minha, pessoal, assim. Eu falei para o Maurício uma época também que eu tenho essa dificuldade, cara. Eu tenho mais de 60 músicas em casa e somente agora no total é de oito gravadas. Então, é muito pouco. Em vista desse número, é muito pouco, né? E a gente vai absorver essa fase agora e começar a deixar devagarinho para a galera errando bastante. Errando bastante as músicas novas. Agora, na chegada que eu estava cantando uma outra música nova para o Pikachu. E ele ficou, cara, você está louco, velho. Tem que botar isso para a rua. E o que a gente vai fazer agora é o Junior Paixão também. Mandar um abraço ao Junior Paixão. Foi um cara que me deu uma moral na madrugada desses tempos. Eu acho que mês passado a gente conversou tempão, cara, mais de duas horas. E ele me deu a real. Cara, sou teu fã. Não existe, não existe essa história de você não acreditar no seu trabalho latoral. Todo mundo já conhece o Xande do cover. Ele mesmo falou para mim. Todo mundo já conhece o Xande do cover. Agora chegou a hora do Xande mostrar as músicas dele para a galera. Eu dei esse peitaço, ele falou assim. Eu fechei os olhos, ninguém me conhecia, teoricamente, eu fui lá e botei o peito e nosso amor não está bem. E viralizou, viralizou. E eu falei, cara, eu queria ter essa coragem. Queria ter essa coragem porque eu tenho mais de 60 músicas em casa e eu queria ter essa coragem de lançar o passarinho, sabe, devagarinho, devagarinho, um por um, um por um. Mas Deus está abençoando devagarinho. A gente está chegando nesse momento agora, clareando a cabeça. Devido a esse cara também, clareou muito a minha mente, né? Queria agradecer também a paciência com o Xande, né? Porque eu sou muito difícil, cara, de descolar das coisas. Eu sou meio nego velho nessa parada. Quando eu me apego nas paradas, é difícil, cara. É difícil. Xande, vamos apresentar mais algumas coisas aí? Vamos embora. Vamos embora. Contigo, contigo. Essa chama-se Uma Noite Pra Nós Dois. Também está no meu EP agora, 2018. Composição, Xande Monteiro, Marcelo Steyer. Assim, se liga. Aí. Entramos em acordo aqui. Toquinho mais. Musica que chama-se Uma Noite Pra Nós Dois, composição Xande Monteiro e Marcelo Steyer. Pode chegar na batucada comigo assim. Um, dois, três, três. Calma, não demora. Vamos namorar. Eu tenho um plano pra nós dois para se entregar. Me olha, me abraça, vamos conversar. O tempo é feito pra pensar e aproveitar. Tanto tempo esperei e às vezes eu imaginei meu corpo no teu corpo, nosso amor. Tá me tirando a solidão, eu quero a sua emoção que descobri. Não faz viaça, temos tempo pra desperdiçar. E hoje é noite de amor Na praça, me abraça, me beija Um minuto de calor Não mata, relaxa Relaxa E hoje eu sou teu amor Uma noite pra nós dois. Xande Monteiro e Marcelo Steyer Calma, não demora, vamos namorar Eu tenho um plano pra nós dois Se basta se entregar Me olha, me abraça, vamos conversar O tempo é feito pra pensar e aproveitar Chão! Tanto tempo eu esperei Mil vezes eu imaginei Meu corpo no teu corpo nosso amor Na mentira da solidão Eu quero a sua emoção Que descobri Não faz viaça Temos tempo pra desperdiçar E hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa Relaxa E hoje eu sou teu amor Hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa E hoje eu sou teu amor Te amo Te amo Uma noite pra nós dois Xande Monteiro e Marcelo Steyer Tá lá no YouTube Mais uma Mais uma inédita aí Mais uma Mais uma Gostosinho, Jono Gostosinho, gostosinho Barzinho da Nova Metrô Dia 15 hoje Toda terça-feira Estamos aqui A partir das 20 horas Sempre entrevistando Um grande grupo Hoje Xande Monteiro Aqui com a gente Semana que vem Tem Pata de Urso Aqui com a gente E dia 29 Tem Cantor Ortiz E Pagode Fashion Week Já vai agendando aí Se organiza E vem pra curtir O Boteco Tia Aqui com a gente Climão E o que tem de mensagem De pessoas Elogiando a voz Do Xande Monteiro Que é o nosso Canarinho do Sul Que misericórdia É um gogó abençoado Maurício Vibra Canta demais Fico feliz Fico feliz Com o carinho da rapaziada Depois eu vou ler Todos os comentários Lá vou lá pra rádio Lá vou comentar Depois quando chegar em casa Tô ansioso já Pra ver os comentários Depois ali Gostoso Manda os pedidos Pra gente ali Manda os pedidos Pra gente ali Que a gente vai fazer Os Colbert Isso que eu ia falar agora A gente tava falando Pagode 90 Sai aí um bloco Claro velho Só se for agora Só se for agora Vamos de som Vamos botar um climão Então que a gente Tá fazendo Nos nossos shows Especial Pagode 90 Aquele lá Pra balançar Homenagem a todos Os grupos De Swing Do Rio Grande do Sul Eu tava vendo a live Nesse tempo Na Rádio Nova Metrô Pessoal do Swinga Siga Brasil Tava aí presente Manda um abraço Pro pessoal do Swing Pra relembrar esses momentos É muito bom A gente relembrar os momentos Aqui do Rio Grande do Sul Também Que é uma veia muito forte A raiz do Rio Grande do Sul Também Mais ou menos assim A gente tá levando Pro Rio Grande do Sul inteiro Se liga da pressão Nas violas Everton Pikachu Acústico 1, 2, 3, 4 Cheia de manias Toda negosa Menina bonita Beijar Já me quer gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Olha o baile Essa barca gosta de você Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Se eu vou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Pra balançar geral Vai lançar no swing Alô meu maestro Sima É assim que é toda noite Nosso projeto Esbagói de noventa Pra balançar geral Pessoal de casa Arredo sofá Arredo sofá Esse é o clima Já terminou a comida Pode arredar o sofá Chama o maridão Pra fazer o pé na cozinha Na sala Vamos assim 1, 2, 3, 4 A gente é baila a noite toda A gente é baila a noite toda Balancinho de moreno Não larga do meu pé Chama de meu rei Nobre de amor e paz Bata meu desejo A vida é viver Viver no seu braço Tudo que eu mais sonhei Também me amarei Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Pessoal de casa Cantando aí O amor é assim Desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer Uh, uh, uh É bom demais Yeah, yeah O amor é assim Desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer Uh, uh, uh É bom demais É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom demais Salve, salve, Sliga, Brasil Alô, vem pro César Alô, sem comentários Alô, pagóis do Dari Alô, meu patrão Vem! É bom, é bom, é bom É bom, é bom Alô, meu diretor Já coloquei o antidote em todos os jornais Seu retrato, telefone e o endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço Telefona, por favor Tô morrendo de saudade, eu tô de todo Telefona, por favor Tô morrendo de saudade, doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que matou demais o mundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi, fiquei assim te querendo toda hora Telefona, por favor Tô morrendo de saudade, eu tô que tô Telefona, por favor Tô morrendo de saudade, tô doido pra te ver É baile! Especial pagode 90 aqui, Nova Metrô, esse é o clima Barzinho da Nova Metrô com o Xande Monteiro Que isso, cara, que som, que balanço Tem uma mensagem aqui, o pessoal falando Filma o Sarará, se o pessoal soubesse que Os movimentos pélvicos que o Sarará tava fazendo aqui atrás da live Pensei que ele ia te desmontar, cara É que o Sarará tem alegria nas cadeiras Aquela virilha Que pegada, nem eu consigo meter esse balanço aí A mãozinha na virilha, aquela pegada, velho Ele tem alegria nas cadeiras, cara 45 de pegada Ele tem alegria nas cadeiras, cara Que barba Que loucura Diz que tá trabalhando, né, cara Ele atrapalha, cara Ô, Mônus, você não consegue filmar ali? Chega Tenta, tenta aí Tenta aí, olha a pose do Sarará O pessoal que tá curtindo a gente aí na live Sarará O homem que tem a alegria nas cadeiras O original, né? O original O original Que remeleche, nego, velho Que remeleche, tá louco Misericórdia Mandar um grande abraço aí pro pessoal que tá curtindo A mãe do Junior Belo Falou que muito dançou isso aí, Junior Belo Tu sabia disso? Só pra contrariar Muito dançou Eu vi que eu te falava Eu vi que eu te falava SPC, cara A gente convenceu nesse tempo Eu e o Pikachu, diretor aqui A gente tava falando Cara, a gente já tocou Pra aquela galera de 18 anos Mas também já fez aquele baile de formatura Do pessoal de 45, velho Então a gente tá nessa pegada A gente faz o 8 e 80 Enquanto tá indo, a gente tá, né? Por isso que a gente montou esses dois projetos O pagode que se fala da galera mais nova Mais nova E o especial pagode 90 No clima diferenciado pra empresas Essas paradas sonhas aí, né? Casamento a gente fez agora há pouco na Sojipa, cara Loucura Doido Loucura Então esse é o clima Esse é o clima Já que a gente tá cantando Vamos cantar tudo, né? Esse é o clima Né, Sarará? Padrão Que nem eu falo pra Michelle Padrão, né? Padrão Desse jeito Tem mais aí, Zé? Tem muita, muita mensagem Não sei se vocês conhecem O Paulo Schiavone Pediu aqui, ó Manda muito Muito bom, Xande Monteiro Um abração pra todos da Rádio Metrô É o Tio Paulo? Tio Paulo Tio Paulo Alô, Tio Paulo Aquele abraço, meu rei Maravilha Tem o Patrick Brandão A Angélica Lemes Manda um beijo pra Camila Que está de aniversário hoje Feliz aniversário então, Camila Vamos ver quem mais aqui Elisângela Santos Esse é o danado Mandando aqui pro Paulo Sarará Carlos Dias Época boa Saudades Carlos Bauru Vamos ver quem mais aqui Maurício Miranda Já tô preparando Olha aqui, cara Já tô preparado pra multa do síndico Volume no talo Azar Mandou aqui o Maurício Que legal Pra nós aí A Tassiane aqui Voz incrível Mariângela Oliveira Pedindo música do Ferruz Que já cantou já, né Já cantamos O Antônio Carlos Show de bola Manda um abraço pra mim Cacau Lanches Depois tu manda um lanche Pra nós aí, né Cacau Nunca te pedi nada, né Já que a gente tá fazendo, né Quem pediu o Ferrugem Quem pediu o Ferrugem Vamos ver aqui Se eu consigo voltar Porque é muita mensagem Na verdade a gente não fez o Ferrugem, né Mariângela O senhor fez, né Ah, a gente fez Mas lá no início, lá, né Lá no início É Vamos ver quem mais aqui Tem aqui muita gente Muita gente mandando O Alain Almeida aqui Mande seu recado Mande seu pedido na live aí Que a gente tá aqui Dentro do possível A gente vai atender Daqui a pouquinho ainda tem Artinilip fazendo aquele pagodão, né E vai até as três amanhã hoje Eita Bebe pro giro Ó, sensação Direto de Goitacazes, cara Também aqui, ó De Campos Goitacazes, cara Vanesson Pierre L Vamos ver quem mais aqui Quem tá junto O Júnior Júnior Silva A música que define o programa É bom demais, cara Vamos ver quem mais aqui Que tem mensagem aqui Tem mensagem da Angélica Leibes Da Fernanda Soares Da Cristiane Bastos Antônio Silva Michele Carvalho Vamos ver quem mais Carlos Oliveira A Rosa Cardoso Jean Moreto Mano, é muita gente Mandando mensagem É muita gente E continue compartilhando Essa live Ajude Ajude a nós A te ajudar, né Todo mundo, né Só nós temos ganhado Bom, atendeu o pedido Então quem pediu Sou Eta aí na live Onde são? Essa também rola No nosso especial Pagode 90 Nas violas Everton Pikachu Um, dois, três Vamos cantar assim Os melhores momentos Do Pagode 90 Olha o pessoal de casa aí Deixa o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha eu venho sofrer tanto O meu mundo é só franto Não consigo sonhar Sonhar Vem fazer meu mundo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Pessoal de casa Cantando geral com a gente Aê! Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Vem me beijar Vem me beijar Me beijar Me beijar Tanto te amar Teu prazer Gosto tanto De você De você Teus olhos Dependendo os meus O farol das estrelas Tipo Põe um azul Dois leções Para não Perdê-la Nosso corpo É um corpo De azul Onde espero Feliz Pra revelar Toda linda É cheia de luz No teu corpo De estrelas É tão bonito O amor Que a gente faz Tem tanta dor Tem tanta paz Os traços Da estrela Cadente Como adolescente Aminei Se o brilho Da nossa amizade Dura para a eternidade A estrela Da felicidade Encontrei A primeira vez Que eu te beijei No céu da cidade De neon Voei Nos teus braços Te joguei Voei 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 Prazer No céu de anil Contigo Ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Neste Brasil Te amar Te amar A primeira vez Que eu te beijei Que eu te beijei De neon Voei Voei Te prazer No céu de anil Contigo Ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Neste Brasil Te amar Te amar Vamos fazer um Tiaguinho Pra rapaziada então aí Pra quem pediu o Tiaguinho Olha O balanço Olha Chuva caindo lá fora E a tarde inteira Só pra gente Será que pode melhorar? Dá um chocolate quente Olha Da tarde Pra você ir embora É bem melhor Você ficar Te presta uma roupa Minha Semer que nem vai precisar Olha nos meus olhos Vem a minha mente Vai que de repente Vai que de repente a gente tá pensando igual Azul e azul e azul e azul e azul é real Aqui dentro a mão Vai precisar Olha nos meus olhos Vem a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia azul leal Aqui dentro a bola Fora é temporal Olha nos meus olhos Vem a minha mente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia azul leal Aqui dentro a bola Fora é temporal Olha E agora a gente vai no clima de todos Cantam sorriso Alô meu diretor Vem comigo Alô Bruno Bruno Sorriso Volte logo Volte logo Bateu saudade Lembrei do tempo que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O medo O medo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Pessoal de casa cantando juntinho com o Xande Aê vai! Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Alô Guazinho! Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar Alô Guazinho! É a gente se acertar O meu coração está deserto Sem seu amor aqui bem perto Eu não nego que você marcou E me aperto o que você deixou Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Sente a falta do teu beijo E o corpo Pessoal de casa cantando geral Com a live da Nova Metrô Vem! É a saudade Alô Guazinho! Iê, gente! Coisa linda! Aqui no fundo do meu peito Na minha vida não tem jeito Jamais eu consegui tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Espaça Tirar você Do coração Eu não, eu não Eu não, eu não O meu coração Está deserto Mazina lá com a metrô Xande Monteiro Que isso hein Zé Que isso hein Zé Eu vejo o Xande cantando agora Eu me lembro daquele nosso evento que nós fizemos lá No Imperador do Samba lá que ele falou que estava Meia boca Caramba mano Aqui é né Estava abaixo de, como é que é o nome do negócio Não é inhame Não, aquela parada Aquela raiz, não sei o que lá Gengibre Vá gengibre a noite toda É verdade, verdade É muita qualidade na voz O que tem de elogio aqui Para o Xande Monteiro Não está nesse mundo Aqui não está nesse mundo Eu não sei se ele vai conseguir responder tudo num dia só O que tem de mensagem aqui para ele E gostaria de agradecer E eu tenho, eu sempre falo Que eu tenho um respeito muito, 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 muito especial Pelo Maurício Vibra Que marcou minha fase Que não era de Deus né Ele sabe disso Mas o Xande Monteiro Ele sabe que a gente tem um carinho muito grande Eu acredito que não seja só nosso Meu né Particularmente Não que a gente faça a predileção por músicos Mas por tudo que o Xande Monteiro representa Eu acho que para o Samba Gaúcho Samba e o Pagode Gaúcho E tudo que ele faz Se a metade dos músicos de Porto Alegre Fosse metade do que o Xande Monteiro é Não sentando o pau Mas o profissional que ele é E ele pega junto E é um Cara, é um puta de um profissional Só tem a agradecer Ele que está sempre nos projetos da rádio Cara, eu que agradeço Como eu falo para o Júnior Se eu pudesse estar aqui Toda semana eu estaria aqui Certamente Porque o carinho da rapaziada A cada live que eu venho aqui É monstruoso Tanto para o meu trabalho Quanto para a rádio Eu tenho certeza que também sim Porque a rádio já está Num patamar gigante E eu não tenho como Ficar fora da rádio, cara Não tem como Eu gostaria de estar aqui Sempre, sempre, sempre Naquela... Porque é que nem jogador de futebol O cara quer jogar Mas a gente sabe Que a qualidade da rádio Está tão grande, cara Que a gente fica em casa Já assistindo e batendo Na palma da mão Que é o que está acontecendo Então eu fazendo parte Dessa cena aqui Eu só tenho a agradecer Minha carreira Agradece muito A minha carreira Agradece muito É isso aí Xande Monteiro Aqui do Barzinho da Nova Metrô Eu queria agradecer A todos que estão compartilhando Um grande programa hoje Grande programa Grande entrevista com o Xande Apresentando aí As suas novas músicas Já já tem mais novidade aí Tem uma caneta Que recebeu aí Uma música chamada Narguilê Que quando sair Esse som aí O pessoal Essa é uma pegada monstra Vai se arrepiar Eu queria agradecer A todos que estão compartilhando aí Quem não conhece Essa é a Rádio Nova Metrô Aqui de Porto Alegre Uma rádio web de samba Eu, Júnior Belo Zé Carlos Maurício Vibra Paulo Sarará Israel Scarabelotti Jackson Morango Todos aqui amado A Tati tá aí com a gente também A Vanessa As promoters A Paloma Paola Ela fica brava comigo A Carlinha Carlinha tá lá escondidinha As gremistas Hoje estão aí também Tu viu aí, Xande? Opa Tava vendo, cara Olha lá o clima É Campeão da América, né? Tá ali grêmio, né? Tamo junto Sempre fui grêmista Desde pequenininho, né? Zagueiro Zagueiro nas seleções Tá feliz demais Tá feliz demais Beleza É isso aí, é verdade Se espirraça hoje, tá, Gureza? Então tá Pode continuar aí Deixa eu só lembrar aqui Que quinta-feira Às 15 horas Tem entrevista com o Thie No estúdio da Rádio Nova Metrô Dia 17 Às 15 horas Quinta-feira Depois de amanhã Entrevista com o Thie A partir das 15 horas E dia 18 Sexta-feira Às 15 horas Tem entrevista com o Braga Apresentando um novo trabalho O Braga tá vindo com produção Do Prateado E vai estar conversando Com a gente lá também Assim como o Thie O Thie tá vindo com um CD novo E vai estar apresentando Algumas faixas Com a gente Quinta-feira A partir das 15 horas No estúdio da Nova Metrô Que fica uma quadra Da onde a gente tá aqui agora Às vezes a gente vem até a pé A Rádio Nova Metrô Fica aqui na Getúlio Número 108 Sexta-feira Sexta-feira Depois da entrevista do Braga A Rádio Nova Metrô Vai pra Lapa Lá em Alvorada Onde acontece o barzinho Da Nova Metrô Na Lapa Entrevistando Criados na Rua Tá na área E ainda o Luciano Dornelis Vai estar com uma roda de samba Até as 3 da manhã Beleza? 21 horas 47 minutos Zé Bombando a live aí Bombando a live aqui Eu achei uma aqui demais Aqui o Marquinhos Silva Foi sucinto Palmeiras não tem mundial Toca a ferrugem Entendeu? Tipo né Aproveitou né cara Tem mensagem aqui Até pro Amado aqui ó Dá-lhe Amado Baita profissional É Entendeu? A qualidade que fala Fala sem aparecer né A qualidade que fala Sem aparecer E ele se vira nos 30 né Sempre tem alguma coisinha Dando errado aí Homem dos cabos Homem dos cabos Ele olhou pra mim Xande Fica tranquilo Só canta É ele e o Lupe né Ô Maurício Só canta É ele e o Lupe Tem uma mensagem pro Xande Aqui ó Oi Xande Manda um jeito moleque Pro Osasco Pessoal também tinha uma outra Aqui também Xande Você tem a voz linda Aqui Cristiane Bastos O pessoal tava convidando o Xande Pra ir pra São Paulo Pô manda as passagens pra gente Já vou deixar pra rapaziada aqui Quem quiser levar o Xande Pra fora do RS Já liga pra Rádio Nova Metrô Fala com esse cara aqui Júnior Belo Pode ser sem carinho Liga pra esse cara aqui Que ele tem o domínio Da parada também aí E aí a gente vai conhecer Um pouquinho o estado De vocês aí Na verdade o Xande Tu foi pra lá um tempo né Sim mas eu pretendo ir de novo Foi Ficou E agora ele tem que me levar Pra comer né cara Seria muito bom ir de novo né Eu estive Estive em São Paulo Fiquei nove meses em São Paulo Rio de Janeiro também Flertei um pouco Mas em São Paulo Eu tive mais tempo assim E gostei Acho que a minha pegada É semelhante Semelhante assim A pegada de São Paulo É a que a gente se Deixa eu só mandar um recado aqui Mandar um abraço pro Thiago Fox Vai tá com a gente dia 10 aqui Aqui em Porto Alegre vai tá Dia 10 Ele vai iniciar o projeto Barzinho da Nova Metrô Lá em São Paulo Barzinho da Nova Metrô em São Paulo Falando em São Paulo Quero mandar um abraço Pro Henrique Santos Ei sou Eto Falei com ele hoje Henrique Santos foi um cara Que me abraçou Júnior em São Paulo O cara que me abraçou Me levou no escritório dele Me mostrou algumas coisas Me levou nos pagodes de São Paulo Aqui ó Tava falando com ele Aí ó Viu só Henrique Santos Beijão mano Beijão Obrigado por tudo A gente se pecha Se Deus quiser Mais a frente Também um abraço pro Ademir Fogaça Compositor Que deu moral pro Xande Monteiro também em São Paulo E também Juninho Percussão Juninho Percussão Juninho Percussão Foi um cara que produziu Uma das músicas minhas E também me deu moral em São Paulo Cara Eu só tenho a agradecer Assim uma galera Que chegou juntinho com o Xande Quando eu cheguei em São Paulo Né Então a gente já deixou Um carinho lá E depois que o Júnior Meteu no telefone de novo Vai né Vamos ir Vamos embora Vou dar um abraço pro Henrique Conversei com ele hoje Pediu o contato do Mito Do Refla Pediu o contato do Refla E ele me mandou aí Conseguiu falar com o Mito? Tá aqui ó Henrique Santos Pra quem não sabe Quem é Henrique Santos Entrou no lugar do Belo Quando o Belo saiu do Soeto Lançou o CD Fotografia E estourou três sucessos Quatro sucessos Né Nossa Eu não sei se sai Amor demais Amor demais Boa sorte Alô Henrique Santos Vou fazer homenagem pra ti Meu parceiro Acho que é o mais baixo Aí Um pouquinho mais Alô Henrique É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda vida Alô São Paulo Mas Não tem saída No pacotinho vai Hoje o nosso amor vai bem Já superamos tudo O que nos fez sofrer O que nos fez chorar Hoje essa paixão Só faz bem O nosso mundo é cheio Sempre de prazer E a gente se dá Você é o meu tudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Eu sem você sou nada Sou nada É amor demais É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda vida Pra toda vida Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Não tem saída Não tem saída Grupo Soweto Henrique Santos Amor demais Tá aí Tá aí Do CD Fotografia, né? Muito bom aquele CD Boa sorte, entre outras, né? Muito bom aquele CD Xanji, tô contigo aí Vamos mais de som Vambora então Vamos meter um balanço Agora é baile, né? Um, dois, três Pessoal de casa aí Arreda o salão, hein? No sofá da sala Deixa só o nego velho sentado Oi amor Sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua Me apareceu Doce um milho de felicidade Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver o sentimento verdadeiro Eu quero amar E deitar eternamente ao lado de você Até de madrugada Penso em você E sem hora da marcada Eu digo pra dizer Até de madrugada Penso em você E sem hora da marcada Eu digo pra dizer Oi amor Sou eu Oi amor Sou eu Oi amor Sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua Me apareceu Doce um milho de felicidade Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver o sentimento verdadeiro Eu quero amar E deitar eternamente ao lado do seu chão Até de madrugada Até de madrugada Penso em você E sem hora da marcada Eu digo pra dizer Oi amor Sou eu Oi amor Sou eu Oi amor Sou eu Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Vai mudar Vai mudar Bate na palma da mão O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do seu olhar Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei Que a gente Te amo demais Eu só sei Que te amo Te amo demais Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Você tá aqui pra gente conversar Vem Duas vidas Uma só estrada É amor O meu conto de fatas Eu nasci Pra te amar Então vem Sem você eu fico no sufoco Você tá aqui pra gente conversar Com o sarará Vem Duas vidas Uma só estrada É amor O meu conto de fatas Eu nasci Pra te amar E lá E eu queria aproveitar quando o Júnior fala que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Eu, antes do meu telefone bugar, eu quero fazer uma denúncia, Júnior. Quero fazer uma denúncia. O pessoal da JC Cabeleireiros e Barberia mandou pro meu WhatsApp. O pessoal mandou uma foto deles comendo sopa, cara. Ah, não acredito, velho. Não acredito. E eu faço uma campanha na Rádio Novo Metrô que é a seguinte. Logo hoje? Não é. Cara, a gente mora no Rio Grande do Sul, mano. Não é porque tá fazendo frio. O cara começa a fazer frio, as negas velhas vão lá, o cara trabalha o dia inteiro que nem um peão. Mas, ô Zé, vou te falar. Chega de noite pra comer sopa, mano. Não, né? Ô Zé. Sopa não é janta, cara. É bom pra caramba, Zé. Não, não fazia isso, meu compadre. Não, não. Já imaginou aqui, ó, o Netflix, aquela sopinha quentinha. Troca pelo mocotó e uma feijoada, mano. É sem carinho, homem. Não, sopa não dá. É sem carinho, Maurício. Sem carinho. Mas tem a fome da África no corpo, né, Oxandre? Tu sabe, tem maloqueiro também. Tá certo, tá certo. Tocinha, calabresa, aquela parada toda embaixo, né, pra dar o climão. Calorão, calorão, né? Pimentinha. Ó, mandar um grande abraço pro pessoal da JC, cabeleireiros de barbearia, que mandaram pro meu WhatsApp uma foto comendo sopa. Mandar um abraço, então, pro Nelson, pra Janete e toda a turma do JC. Mandar um abraço pro Diego. É, o Diego e a Keitin do Seven Full. Mandar um abraço também pra Natália e pro Ricardo da Opperman, nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer todas as sextas-feiras aqui. Deixa eu falar aqui, enquanto a rapaziada toma água, tá tudo certinho, tem água aí? Aí, Sarará, vê se tem água aqui pro pessoal. CD Pagodão da Nova Metrô, o qual a gente faz a divulgação duas quintas-feiras por mês, lá na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, Andradas, com a Borges. Agora, na próxima quinta, dia 24, vamos estar lá com o grupo SOS, às 18h, às 19h tem Para de Caô, às 20h tem Pegada Golden e às 21h tem Temperô. Só chegar lá, só chegar lá, vai estar boa essa Esquina Democrática. Finaleira, Pegada Golden e Temperô é pra botar fogo no... Dia 24, só chegar lá. Mandando lenha, rapaziada, né? E lá a gente tá fazendo a divulgação do CD Pagodão da Nova Metrô, o qual já está no volume 2. O Xande tá no volume 1, já estamos aqui no volume 2, que traz Piração, Juninho PC, Socialize, Sente o Clima. É, o Favela Social virou agora a Socialize. Também tem o Algo Novo de Pelotas, o Motivo a Mais de Alvorada, Para de Caô, Grupo do Bola, nossos gaúchos que estão morando em São Paulo agora. Tem o Pagode King, Pura Curtição, na Levada, Artinilip, daqui a pouco o Artinilip é aqui com a gente. Clube do Pagode, Criados na Rua, Tudo de Bom, na Levada. Esse é o CD Pagodão da Nova Metrô, o qual está sendo vendido ali na frente a 10 reais, CD, e vem junto com o Copo. Promoção hoje, né, Zé? Não, ontem era 10 reais, hoje, para quem está aqui, só para quem está aqui, quem está aqui dentro hoje aqui, do Boteco Tia que está ouvindo a gente, hoje tem uma super promoção do Maurício Vibra, R$ 9,99. Que barba, é verdade. E dá para fazer o meu Pagodão Minha Vida ainda, tu parcela aí, tu faz ali só as prestações. Pagodão Minha Vida, essa é massa, essa é massa. Chamando um abraço aqui para o Moisés, que está em Porto Alegre, aliás, ele namora uma gaúcha, ele trabalha com o Chininho e Príncipe, trabalha com o Pravalê e trabalha também com o Grupo 100%. Hoje foi lá, batemos um papo, batemos um papo sobre o que a gente conversa bastante. Eu gosto, cara, o Chininho e Príncipe é o curto pra caramba. E estava falando lá sobre a volta do Pagode, porque ele trabalha com isso, meu, me fez um mapa lá, quando ele divulgava Ricardinho, lá em 2004, 2005, ele vinha com o Ricardinho para Porto Alegre, de Porto Alegre para Camacuã, de Camacuã para Pelotas, passava em Guaíba, dava uma volta, chegava em Caxias. A gente estava conversando bastante sobre o Pagode e a volta do Pagode. Poucas pessoas não estão acompanhando, mas o Pagode está voltando a ser o que era nos anos 90. O Pagode está voltando. Graças a Deus, né, cara? Estava conversando com ele sobre a inteligência do Sorocaba em eventos de prefeitura, porque pouca gente sabe disso, em eventos de prefeitura, que é organizado pelas prefeituras. Ele colocava o artista dele e aquilo se transformava num... tomava um patamar de que achava que era aquilo ali, mas aquilo ali era uma festa de aniversário da cidade. E agora a gente foi recentemente lá num evento do Molejo, e eu falei isso para o Maurício no carro. Se tivesse um Sorocaba no meio ali, ia ser um DVD do Molejo que nunca tinham feito com muita gente. Aproveitando a própria estrutura. Entende? Que geralmente em um evento assim tem uma estrutura gigantesca. Demais. Drone e os caramba. Então o Pagode está voltando com pessoas inteligentes e logo hoje um grande gênio hoje é o Serginho. Serginho da Gold. Está trabalhando aí com o Ferruge, está trabalhando com o Vitinho, trabalhando com a Pocahontas. Precisamos de mais pessoas empreendedoras no samba. Verdade. E daqui a pouco... O samba, na verdade, o samba ele é gigante, né, cara? Ele não é empreendedor, é diferente. Exatamente. É diferente. Mas está voltando, está voltando. E com isso estamos trazendo aí grandes artistas. Aqui no Sul tem grandes nomes. Xande Monteiro é um deles, sempre fui fã, sempre falei para ele do quanto gosto do trabalho dele. Outro que eu falo é o Juninho dos Santos, um outro grande nome. Anota esse nome aí, Juninho dos Santos. Alô, Juninho. Tute Piração, grande cantor também, sou muito fã. Juba. Piração, rapaziada, Piração. Piração. Gideon, Deus o livro. Gideon, Gideon, Gideon. Juninho PC agora na volta do Pura Cadência. Juninho PC voltou para o Pura. É, esse clima aí, esse clima aí. 22 horas, 3 minutos, vamos até 10 e 15, Amado? Podemos ir até 10 e 15? O Amado está tomando um 7-4 ali, ele não está bem aí. O Amado está com uma carinha de feliz, agora ele está tranquilo, né, velho? Estava apreensivo, né? Estava apreensivo na chegada, né, pai? É, ele viu que a patroa está na live, ele agora está mais de boa, conseguiu um... Sabe aquela cara de... Girou os cartões. Já é. Girou os cartões. Xande, o que vai sair aí? Vamos botar um balancinho gostoso aqui que a rapaziada gosta também. Ela já é 2000, na verdade, né? Mas é uma patada também que a gente gosta de fazer sempre nas nossas festas aí, nas onanças. Falando em festa, sexta-feira agora o Xande Monteiro no especial Pagode 90 no Mystery School e sábado em Guaíba no Social Clube. O bicho vai pegar essa semana, hein, Pikachu? Vai cansar. Deixa eu falar aqui, ó. São mais de 325 compartilhamentos. 325 compartilhamentos. Que isso, hein? Agradecer a todos que estão curtindo. Estamos fazendo um grande programa com o Xande Monteiro. Balancinho, então. Vamos, Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai botar fé. Eu cresci, estudei, me criei, vi você ser criança. A gente até tentou se namorar, mas o mau tempo não deixou rolar. Deixou saudade daquela idade, mas se lembra que eu fui o primeiro na cama. E hoje, senhora marcada, me encontro com você. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer, mas eu sinto que você só quer. Aventura, você vem matar sua vontade, vai embora de vez. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Eu te vi na rua, de montada ontem, e abraço e beijo, quem não vê? Eu te vi distante, com caro estranho, estraguei meu dia, tem querer. De montada ontem, eu te vi na rua, de montada ontem, eu te vi na rua, com caro estranho, estraguei meu dia, sem querer. Mas se lembra que eu fui o primeiro na cama. E hoje, senhora marcada, me encontro com você. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer, mas eu sinto que você só quer. Aventura, você vem matar sua vontade, vai embora de vez. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Eu te vi na rua, de montada ontem, e abraço e beijo, quem não vê? Eu te vi distante, com caro estranho, estraguei meu dia, sem querer. Eu te vi distante, com caro estranho, estraguei meu dia, sem querer. Eu te vi na rua, com caro estranho, e abraço e beijo, quem não vê? Eu te vi distante, com caro estranho, estraguei meu dia, sem querer. estraguei meu dia, não sei o que ela quer, não sei o que ela quer, mas não sei o que ela quer, e não lembra. Eu te vi na rua, estraguei meu dia, Para de ficar falando por aí Para de ficar zombando por aí Contente Se a minha dona descobri A gente mente Pode ser o nosso fim Pra sempre Para de ficar falando por aí Da gente Para de ficar zombando por aí Contente Se a minha dona descobri A gente mente Pode ser o nosso fim Pra sempre Já te avisei Eu sou um cara bem comprometido Eu te falei Só vai rolar se for o teu escondido Longe de tudo Que o amor da minha vida possa ver Mas eu admito Que eu me sinto bem movido por você E vendo assim Não vou deixar de preservar Minha paixão A pioneira Verdadeira A dona do meu coração Para de ficar falando por aí Da gente Para de ficar zombando por aí Contente Se a minha dona descobri A gente mente Pode ser o nosso fim Para de ficar falando por aí Para de ficar zombando por aí Da gente Para de ficar zombando por aí Contente Se a minha dona descobrir Para de ficar zombando por aí A gente mente Pode ser o nosso fim Para de ficar zombando por aí Para de ficar zombando por aí Que isso As redes sociais As redes sociais Contato aí Tudo Agenda de shows Mas eu queria só informar aí Que semana que vem Deixa eu só passar a agenda direitinho Agora quinta-feira Às 15 horas Entrevista com o Thier No estúdio da Raja Metrô Sexta-feira Às 15 horas Entrevista com o Braga No estúdio da Nova Metrô Também tem o Barzinho da Nova Metrô Na Lapa Barzinho da Nova Metrô Na Lapa A partir das 21 horas 21 horas Mandar um abraço para o Jean O nosso amigo amado Não vai poder estar Está lá no Thier Lá na Restinga E quem vai estar Vai ser o Jean Vargas Vai estar fazendo som Lá com a gente Um abraço para o Jean Vai estar com a gente lá Sexta no Barzinho Entrevistando Criados na Rua Está na área Dois grupos de Alvorada E ainda tem o Luciano Dornelis Fazendo Aliás amanhã o Luciano Dornelis Vai estar com a gente Às 15 horas Na Rua do Metrô Entrevista com o Luciano Dornelis Amanhã às 15 horas Beleza? Terça-feira que vem Tem Barzinho da Nova Metrô Com Pata de Urso Barzinho da Nova Metrô Com Pata de Urso A partir das 20 horas E quinta-feira que vem Tem Esquina Democrática Com Grupo SOS Grupo Temperô Grupo Pegada Golden E Grupo Para de Caô Quinta-feira Esquina Democrática Vai estar demais E ainda tem o Embrazando Com o LK Com o DJ Vinicius Com o DJ Jean Vai estar uma zorra aquilo lá Isso aí Zé? Falou LK Aquele abraço Tá bem gostosinho Moleque doido Lembrando que o pessoal Que vai lá no centro Não esquece de botar um desodorante Não patrão Sempre bom né Sempre bom porque as gurias vão tudo bem arrumadinha Deixa quieto Rapaziada ardendo em chamas Entendeu? Chego meio cebola As mina começam a chorar E os caras ficam achando que passa Você emocionou Saindo da Paquetá e da Alguini Naquela pegada Ah cara Não Aí não dá né É não pode Vamos se ligar rapaziada Vamos se ligar Vai estar bacana As gurias já estão de saltinho e tudo Já na esquina É mas é que eu estou te falando né Não me liguei na pegada Aí chega lá Se chamaria Não leva de barbada Que não é Hoje não é dia de sopa Não é que Não vem de garfo Que é sopa né cara Deixa eu mandar um abraço Para o Elias Pedroso Que está curtindo aí Mandou um salve para o Xande Quero agradecer mais uma vez A todos que compartilharam 325 compartilhamentos até agora Mandar um abraço para a Vera Serpa Curtindo a gente de Pernambuco Também tem a Angélica Lemos Curtindo aí o pagodinho Muito bom Xande Monteiro aqui com a gente Esteve hoje 22 horas e 12 minutos Xande vamos passar aí As redes sociais Contato Aí Para encontrar o neguinho Lá na rede social Instagram Cantor Xande Monteiro Xande com Y Cantor Xande Monteiro Ah é bom falar né É bom falar com ele Tem o Xande O Xande O Xande Aquele de São Paulo O Xande Pilares Que foi do nosso sentido O Xande Pilares Tem o Xande da mulher de Samba Não o meu Xande é só um Só um Y É um Y Cantor Xande Monteiro No Facebook Xande Monteiro Oficial Também com Y E é tranquilo Chega ali Sexta-feira Sexta-feira agora Mister School Mister School Especial Pagode 90 Ali na São Luís 433 Barbada E em Caxias Quando é que é Semana que vem Caxias Agora vai ser no sábado Agora em maio Dois sábados em maio Que a demanda lá Começou a ser maior Em maio Legal Nos sábados E no sábado agora Estaremos em Guaíba No Social Club Daquele clima gostoso Fazendo o melhor Do Pagode 90 E também 2000 Mandar um abraço Para o Léo De Caxias Do grupo Pura Curtição Perguntou para mim Júnior Quem é que vai estar Dia 10 em Porto Alegre Dia 10 não Dia 16 Beleleu Passei o contato Do Beleleu Acho que o Beleleu Vai fazer um show lá Mandar um abraço Para o Léo Que faz esse semanal Bacana Conhece o Léo Do Pura Curtição Sim, sim Nosso parceiro A gente teve agora Quinta-feira passada lá A gente deu uma Uma olhada no pagode deles O Junto e Misturado Qual é o nome da casa lá A casa é fantástica Cara, eles tocaram no É que tem a Pepsi Tem várias casas lá Isso Eles fizeram agora no Aristos O projeto Junto e Misturado Pura Curtição e Sem Razão Estourado Que isso Que isso Os dois mais fortes lá de Caxias Estourado Abraço para todos de Caxias Sem Razão já veio aqui Pura Curtição ainda não Mas Pura Curtição está no CD Pagodão da Nova Metrô O rapaziada está metendo som Júnior Com a música do Miltino O Miltinho Henrique O Miltinho Henrique Já foi lá na rádio É uma composição do Miltinho Henrique Se eu não estou enganado Está aqui, Miltinho Henrique E a produção do Baica Do Vitinho Beleza? E lembrando que For contratar o Xande Monteiro Para o seu casamento Para o enterro Para o aniversário de criança Para o enterro da sogra Chama esse pretinho Para vir junto aqui O Xande fica cantando Eu fico comendo Meu irmão Meu irmão Chama o Zé Que o Zé está em todas Junto com o Xande Monteiro Pode chamar Nunca te pedi nada Eu estou por comer Oh, a Botequete Pode chamar Já era Entendeu? Pode chamar Que nós está tudo A gente está em tudo É, Robson Tenório Curtindo a gente Mandou um alô Para Catanduva, São Paulo Curtindo a gente aí Toda a equipe está de parabéns Matos curtindo a gente Obrigado a todos Que compartilharam Fizemos um grande programa Semana que vem Pata de Urso Aqui com a gente Juba e companhia Agora vamos finalizando E daqui a pouco Tem baile do DJ Vinicius Daqui a pouco Tem roda de samba Com o Arte Nínip Vem para o Boteco Rapaziada aí todinha Toninho, rapaziada toda Toninho, Toninho O homem mais lindo de Porto Alegre O cara mais charmoso de Porto Alegre É o Toninho É o mais lindo, cara É lindo, né? É uma latinha, né? O cara mais charmoso É o Toninho É uma pegada, velho Uma pegada diferente Tem uma pegada diferenciada, né? É diferente É diferente Meio pitoresca, né? Júlio Vamos finalizar? Mais uma do meu EP agora De 2018 Que é a composição Composição de Tiaguinho em Lisboa Ex-EPC E o Wagner Guinedes Rapaziada lá de Minas Gerais Ícone da felicidade Boa Então que vamos Um, dois, um, dois, três Pessoal de casa, aí Começaram o refrãozinho assim Pra esquentar o tamborim Sua foto virou Minha proteção de tela Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho em Lisboa A felicidade Sua foto virou Minha proteção de tela Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu encuridão de acesso Uma felicidade Sei que não foi por acaso Eu te reencontrar Muito tempo depois O que aconteceu Ficou aqui dentro guardado Timidez não deixou expressar O que sento por ti O amor ainda é seu Eu Lembro do nosso almeço pelo telefone Então de repente você vai e some E eu apaixonado Tirando que o amor Pudesse acontecer Este ciúme tá me enlouquecendo Sou louco por você Não quero perder tempo Eu não vivo sem você Sua foto virou Minha proteção de tela Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu encuridão de acesso Uma felicidade Minha foto virou Minha proteção de tela Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu encuridão de acesso Uma felicidade Sei que não foi por acaso Eu te reencontrar Muito tempo depois O que aconteceu Ficou aqui dentro O guarda do Timidez não deixou expressar O que senti por ti O amor ainda é seu Chão Chão Lembro do nosso almeço pelo telefone Então de repente você vai e some E o apaixonado Jorando que o amor pudesse acontecer Esqueci o medo Tá me enlouquecendo Sou louco por você E não quero perder tempo Eu não vivo sem você A foto virou Minha proteção de tela Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu encuridão de acesso Uma felicidade Papel de parede Sempre te vejo Tão bela Agora com amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu encuridão de acesso Uma felicidade Joguí Lisboa e Wagner Guiné Mais um sucesso Mais um sucesso Grupo Pixote Pra relembrar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em transe Fenezi Vem menos toda a água do mar Assim bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Pra qualquer opção É o baile Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em transe Fenezi Vem menos toda a água do mar Assim bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Fala assim pro pessoal de casa Olha o pagode Nada se compara ao nosso amor É loucura que paira no ar Há demais fogo da paixão E a gente se entrega Se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nenhum de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor A malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor O meu corpo E chamas enquanto o teu corpo Fazemos um jeito tão louco Amor Me beija Alô Júnior Belo É o pagode que se fala, né? Vem me amar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em transe E mesmo estou na água do mar Mas tem bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provo que era opção em mim Vem ficar perto de mim Feliz, feliz Viajar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vamos dar um bagode Essa é a do meu parceiro, Ademir Fogaça Não deixa esse nosso lance cair da rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Aceita Alô, Ademir Fogaça Em qualquer lugar a gente tira a roupa Estudindo a nossa emoção Não tem porque fugir dessa tração Palma da mão Basinho da nova metrô com chão de montanha Nossa história foi assim Olhar um beijo mais Vamos ver mais que somos E agora quer voltar Vou ter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse Afastar minha alcura No carro, na rua, na areia, no mar Queria tanto com você uma aventura toda madrugada Senhora marcada Quem é de pagode vai bater na palma da mão geral Ei, vem! Não deixa esse nosso lance cair da rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Nova metrô Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porquê fugir dessa atração Olha o fogo agora! Nova metrô! Nova metrô! Nossa história foi assim Olhar um beijo mais Barzinho da nova metrô Xane Motê! Valeu! Lembrando que amanhã tem mais Rádio Nova metrô A partir das nove horas ao...